Zoou mano, zoou bastante, mas é o seguinte mano, você tá ligado que eu vim e voltei agora, tô sem dinheiro nenhum mano, já vou avisando É rapaziada, já sacamos daquele refri que hoje o dia vai ser longo meus parceiros Bora que bora, então se você já não garantiu o seu gostei aí, já não se esqueça Mano, deixa o likezão aí pra tá fortalecendo, esquece de se inscrever também, fechou rapa? E mano, se você não me segue no Instagram também, já cola lá e me segue, Vitinho Andrade Oficial, a gente tá trocando aquela ideia meus parceiros Tamo aqui hoje com essa audizona, daquele jeito, Rick Nelson tá de goleta, se liga na barca, e aí meu filho? É novo mano, é novo, esse cabeleireiro aí é, é feio hein, ó o louzinho rápido Ah, cresceu né, cresceu o que? Luzinho do cara, tá enjoado hein, patrão? Oxe, você não viu o jeito que eu peguei ele rapaz E essa ali, já logo comprei, paguei no Pix Ah, tá rindo do que? Qual que é a graça? Nada não, mano Ah, bom Ah, parabéns aí, você merece mesmo Ah, quem me dera, mas aí rapaz Você merece aquilo lá É logo de um parceiro, o cara impressou pra nós aí dar um rolê Olha o bagulho, rebaixado já Na fixa tá, Rick Que não tem o Expensão Air não, o cara meteu fixa e foi numa Audi, fi Então vai, tira aí, ó, tira aí Deixa eu jogar a latinha aqui Aí Deixa eu tirar a fotinha? É Só se pagando, né, com o bagulho do cara, ó Aí, depois você postar lá no Insta Porque rapaziada, agora de começo, vamos tá indo lá, dá um trato no cabelo meus parceiros Porque tá precisando, então nós já vai lá, vou descolorir o cabelo primeiro Acho que só amanhã eu vou pintar de azul e rosa de novo Mas enquanto isso, vamos deixar descolorido Porque tem muita coisa pra fazer hoje, mano Então não vai dar tempo de fazer tudo, tá ligado? Já marquei o horário, acho que o Rick vai cortar também essa juba dele aí, sei lá Já marquei o horarinho ali Mas vai encostar ali, né, mano? Onde eu sempre faço a mágica na cabeça Vamos aqui daquele jeitão E vamos que vamos Tá ouvindo aí, Rick? Tô Vai cortar o cabelinho lá? Ah, vou na, tá pequeno ainda Tá feio, hein, mano Parece que você tomou banho e não arrumou o cabelo Vou cortar assim, mano Tem que cortar, né Lançar aquele... Ah, é bom, né Desgracê, né Aquele desgra Aquele desgra E você, vai voltar a treinar pra caminhão? Não vai? Olha que... Ai, 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 ai Que porno, velho Miserável de uma figa, velho Vou, mano Vou voltar Sobrou um caminhão ainda pra nós aí Ah, bom Nós falimos, mas não... Vai só puxar a tora agora, né Não, não Vou continuar com os farelos mesmo É, farelo de tora Fameiro de miro Farelo de tora, você quer Vai fora, rapaz Você que gosta de farelo de madeira aí Aí, logo o suco do pica-pau Você gosta de uma esfarelada, Vitinho? Sai, porra Vai logo no suco do pica-pau Nossa, ô Vitinho Você subiu o bagulho aí, mano Hã? Subiu não? Olha o para-choque aqui Na risca É que ele desceu, mano Ali, dá aquele trato no cabelo Que, mano Quero dar aquele rolê Lindo, né? Ô, sobe os vidros lá, mano O carro vai ficar aberto Ah, ninguém rouba não Todo mundo conhece aqui, fi Quem roubar tá ligado Ah, sai daí Logo você Ó, daqui um dia aqui Não vou tá conseguindo subir mais aqui não, hein Vai tá muito baixo, você fala Tá ligado, né, mano Tá ligado Duvido muito Fica olhando, então Pra você ver Que hora que é aí, deixa eu ver Que hora que é aí, que hora que é aí Que hora que é? Eu vejo o horário, é Agora é meio-dia e quatorze Tá certo Era meio-dia e meio o horário Vamos chegar mais cedo ainda Daquele jeito Olha o camarada aí Ah, é o Harry Curtis aqui? É Olá Seja bem-vindo Opa, bom E aí, meu querido, beleza? Tá meio-dia e meio aí Não tem ninguém aqui, né? Opa Não tem ninguém não Pode sentar aí, fica à vontade A gente vai fazer o platinado? É, descolorir pra pintar depois Não tem como nós começar meio-dia antes já não? Já que não tem ninguém? Tem, tem, pô Pode vir O rapaz ali tá sentado no chão Tem o sofá aí, menino Tô não, tô não, tô não Senta no sofá aí Pera só, deixa eu ver o negócio aqui Aê Ah, aí, ó Olha uns cortezinhos aqui Uns cortes diferenciados, né? E esse corte aqui, ó Parece tudo ali Parece uma... Vai cortar o cabelo logo Que você já tá me irritando já, parceiro Mano, dá licença Tá de brincadeira? Sai daí Os cabelos de louco aí Parece que passou água e gel só E saiu? Posso nem ser tão O meu não tá precisando de um tratamento aí também O cabelinho tá feio Ponta dupla É, vamos aí Vamos descolorir o meu aí Já mandar aquele corte Pra depois pintar Já eu volto aí, rapa Dá uma atenção Como que nós ficou, rapa Trocamos a peita Aquele cabelinho descolorido Pra só receber a tinta depois Daquele jeito E aí, meu parceiro? Ó, cortou o cabelinho Ficou até mais ou menos Ó, enquadra Ó, enquadra, enquadra Levanta a mão, Vitinho Levanta, levanta É Enquadra, fita besta Ei É, tá Sem enrolação Sem enrolação aí, mano Eu não tenho Ó, eu tenho horário aqui Pode ver aqui no meu braço Que eu tenho horário, certo? Aham, tô vendo Esse relógio falso aí Como eu falei pra você Aquela hora lá Vou pegar seu caminhão emprestado Fechou? Que eu vou ter que fazer um Negocinho ali Um corre ali Aham Demorou? Então Já volta aí Ó, cuidado, hein, mano Chaco 113, né? O pai é caminhoneiro, rapaz Caminhoneiro Caminhoneiro de meia tigela Vitinho Me respeita, mano Me respeita Mano, dá até medo, rapaziada Esse cara no volante Esse cara no volante Vou pegar a chave do carro aqui, mano Quer ver que eu perdi a chave? Ah, não, tá aqui Falou Aí, falou Até daqui a pouco Depois você deixa ele lá Pode pendurar a chave lá Vamos embora, rapa Aquele jeitão Mano, eu acho que eu vou Subir ali Comprar uma capinha Pro meu celular, mano Ó, o Rick Nelson Já foi lá buscar o caminhão Tá ali em cima, ali, o caminhão É rapidão pra ele ir Vou lá buscar essa capinha Pro meu celular E já eu volto, mano Porque eu tenho que entregar o carro Pro parceiro ainda, né? Peguei esse carro aqui Pra nós dar uma gravada Com ele só hoje Aí Peguei o carro pra nós gravar E pá hoje, mano E daqui a pouco Já tenho que devolver, né? Tá achando que a vida É só luxar? É nada, meus parceiros O bagulho é louco, rapa Você tá doido Então vamos que vamos Daquele jeitão, ó Posso ler, ó Poxa, o celular tá logo tocando já, mano Peraí, deixa eu encostar o carro aqui Eu não vou falar no telefone dirigindo, né? Vou encostar aqui, rapa Fala, fi Ô, Vitinho, ô, Vitinho Fala aí, mano Não, vem aqui, mano Vem aqui na oficina aqui, mano Que na oficina não Olha, eu tô até Trocando as palavras aqui Vem aqui na garagem aqui, mano Que deu merda aqui O que aconteceu? Deu merda, deu merda Mano, fui sair com seu caminhão aqui Entrou dois carros aqui, mano Atrás aqui Ferrou com tudo aqui Seu caminhão, mano Nossa, você bateu o bagulho, mano? Não, eu não bati, não Os caras bateu em mim, mano E agora? Mas zoou muito? Zoou, mano Zoou bastante Mas é o seguinte, mano Você tá ligado que eu vim e voltei agora Tô sem dinheiro nenhum, mano Já vou avisando Não tem cartão de crédito, tem nada Não posso pagar, mano Mas zoou bastante, assim, mano? Zoou, mano Não dá pra pagar? Zoou, zoou O lado do motorista aqui inteiro, mano Ixi, demorou Me tortou a roda Tô aqui no centro Eu vou subir aí Vai, vai, vai logo Não, não Só tá eu sozinho aqui, mano Demorou Vou subir aí Pera aí Vem, rapo Nossa, rapo O Rick logo bateu o caminhão, mano Que fita, tio O caminhão tá 70 anos parado lá Prestei pra ele Eu falo que ele não é bom motorista Prestei pro cara Ele me bate o bagulho, mano Ei, meu amigo Esse cara é azarado, hein Ai, 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 ai Nossa, olha Mano, dá pra correr muito Porque o carro do cara é baixo, mano Mas eu já tô com uma aqui Há milhares, mano Isso é louco Deixa eu desviar aqui Porque esse ele tem blitz ali, mano Já o cara pegar eu com esse carro aqui Isso é louco Nossa, ele falou que não tem logo nem dinheiro pra pagar, ó Que beleza Agora eu vou ter que me lascar, mano Nossa, mano Bateu dentro do patch ainda do bagulho Esse cara, ele consegue Ele é rei, ele é rei Ele é rei das mitadas Só pode Chegar lá, vamos ver qual que é O que aconteceu, né, mano Vamos ver o que dá pra fazer Vai ficar muito caro pra arrumar também Se ficar muito caro, eu nem vou arrumar agora, mano Tô usando ele mesmo Cadê, mano, cadê Poxa, o cara tá... Eita, batida seca O cara tá dançando, mano Ele tá de brincadeira, hein E aí, Fica? Ué, tá dançando, louco? E aí, ô, mano Vem que ver, vem que ver Vem que ver o que aconteceu com o caminhão, ó Tá de brincadeira, mano Vem que ver, ué, aí Ué? Não tinha batido o bagulho? Não, mano Era só zoeira, só Era só pra você... Ai, ai, filha da mãe Olha, que miserável, mano Era só zoeira, só, mano Eu lá resolvendo um monte de coisa Você vai ficar zoando, né A parada, aí É que eu tô me sentindo sozinho, mano Eu queria que você viesse aqui, tá ligado? E aí, cara Vai daí Olha aí, mano Era só zoeira, mano É trollagem, é trollagem Você não vai usar mais o caminhão também, não Dá a chave aqui Não, mas eu já não ia usar, não Não, me dá a chave aqui Para ele lá, ó Vai parar ele lá agora A chave tá com você Agora você para Que cara, mano Vim aqui quase que eu bati o carro do cara ali embaixo, mano De tanto que eu vim correndo Bagulho E o cara me dá uma dessa, rapaz É mole, mano Não, mas eu vou aprontar uma com ele também Deixa eu falar bem baixinho aqui Vou aprontar uma com ele também, rapaziada Vocês vão ver, mano Vou aprontar uma vingança agora com ele Tá achando que ele é moço? Então pera aí É, né? Gostou, gostou, mano? Gostei Agora vai lá comprar a capinha lá pra mim, né? Que eu ia comprar Demorou dar o dinheiro aí que eu vou passar lá Não, você vai pagar Eu já tava lá na esquina Não, não, não Vamos comigo aí que eu vou ter que baixar esse carro aí, mano Vou rebaixar ele Ah, você vai baixar Você nem aguenta mandar mais baixo que isso Você vai ter que me dar uma carona, mano Já aproveita esse carro velho aí que tá com ceia E já me dá uma carona Olha como que eu sou parceiro, rapaz Eu vou lá dar uma carona pro cara, mano O cara depois de dar uma dessa comigo Eu ainda vou lá dar uma socorrida nele É mole uma coisa dessa? Então bora, rapa Mano, o cara me trollou, mano Falou que tinha batido meu caminhão Cheguei aqui Não tinha acontecido nada O pilantrão, ó Que cara mais safado, rapa Mas é isso, meus parceiros Mano, vou tá deixando esse videozão por aqui Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Passar no canal, rapaziada Que tá tudo aí na descrição, fechou? RicoLB aí, já corre lá, já se inscreve Daquele jeitão Valeu, falou e fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto